Olá, centelhas! Tudo bem? Olha eu aqui com a minha centelha para falar com a sua. Gente, hoje eu quero falar com vocês sobre pensamento positivo, mais especificamente a filosofia do pensamento positivo, que é muito criticada por várias vertentes aí, dizendo que esse negócio de pensar positivo é tudo balela, não funciona nada, só pensar positivo não dá certo, você ficar pensando, mentalizando, mentalizando não vai acontecer nada, para de esperar que caia do céu. Gente, eu ouço tantas críticas a respeito da filosofia ou da teoria do pensamento positivo. Essa filosofia ficou muito conhecida nos Estados Unidos e foi muito divulgada por pessoas, por exemplo, autores como o Dale Carnegie, que é autor de um livro best-selling dos mais vendidos da história, que é o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Também ficou muito popular através do Norman Vincent Peale, que é o autor do livro O Poder do Pensamento Positivo. E esse livro também, ele tem muitas críticas a respeito dele. E outro autor ainda mais conhecido, e eu posso dizer que ele é o queridinho dos empreendedores, o queridinho dos empresários, das pessoas que gostam dessa parte financeira, né? De empreendedorismo e finanças, que é o Napoleon Hill, com o Quem Pensa Enriquece, Eu Pense e Fique Rico. Então, são vários autores, que eu poderia citar também aqui, que fizeram vários livros a respeito do pensar positivo, de você ser uma pessoa mais positiva, do poder que o pensamento positivo tem na vida da gente. Então, eu queria muito falar sobre isso, porque eu acho que existe muita desinformação a respeito disso. Inclusive, há muitas críticas também contra o livro e documentário O Segredo, da Rhonda Barney, né? Porque dizem que esse negócio de lei da atração, você já deve ter ouvido várias pessoas realmente sendo céticas a respeito disso. Quando eu falo, por exemplo, eu conheço pessoas novas, né? Que eu tô aqui morando numa cidade nova, onde eu não conhecia ninguém. Então, quando eu conheço as pessoas e as pessoas perguntam, né? O que vocês fazem da vida? Isso é uma pergunta inevitável, né? O que vocês fazem? Vocês trabalham com o quê? Aí, meu marido fala, minha esposa tem canal no YouTube, a gente tem uma empresa online e tal. É, mas é de quê isso? É de quê o canal? Aí, você vai explicar. Ah, a gente fala, é desenvolvimento pessoal, tem um pouco de espiritualidade. Mas espiritualidade o quê? Gente, que dificuldade. Que dificuldade explicar o que é que a gente faz para as pessoas que não conhecem. E aí, quando as pessoas assistem os vídeos, elas falam, ah, vocês falam de lei da atração. Não, então tem aquele, né? Lei da atração. As pessoas que não se aprofundaram nesse estudo, elas tendem a ter aquela visão meio rasa a respeito da lei da atração. É claro que existe muita desinformação a respeito da psicologia ou teoria ou filosofia do pensamento positivo. Inclusive, um dos vídeos aqui do canal mais acessados, né? Mais assistidos, é o vídeo em que eu faço a tradução simultânea de uma senhora, né? Que ganhou mais de 5 mil prêmios em sorteios durante a vida toda dela, apenas usando o poder da visualização, usando o poder da lei da atração. E ela menciona que ela começou a acreditar nisso tudo, lendo o livro do Norman Vincent Peale, que é o livro O Poder do Pensamento Positivo. Ela conta esse vídeo aí, foi, acho que muita gente veio para seguir o canal através desse vídeo. E é um vídeo também que tem muitas críticas de céticos, porque dizem que não é verdade e tal. Mas como que uma senhora passaria a vida inteira ganhando em sorteios, né? É claro que isso não é uma regra para todos, né? Todo mundo que consegue ter a fé, né? A determinação ali que aquela senhora tinha, porque a gente sabe que existe sim poder nos nossos pensamentos. Não só nos pensamentos positivos, mas nos pensamentos negativos também. E é isso que a lei da atração nos ensina, que você atrai aquilo que você é, né? Se você emana o tempo todo pensamento negativo, você vai atrair aquilo para você. Você vai viver uma vida que vai corresponder com os teus padrões de pensamentos dominantes, né? Então, se você vive uma vida mais positiva, centrada e focado no positivo da vida, você vai ter uma vida muito mais agradável. Se você foca na gratidão, por exemplo, né? Que eu sempre estou falando do poder mágico que a gratidão tem. Mas e aí, por que as pessoas criticam tanto o pensamento positivo? Eu estava lendo aqui, eu tenho esses três livros aqui, eu estava lendo esse livro aqui do Osho. Esse livro muito legal. O livro é Fama, Fortuna e Ambição. Sobre Osho. Qual é o verdadeiro significado do sucesso? Então, nesse livro, ele fala sobre fama, sobre as pessoas desejarem ser famosas. Ele fala sobre fortuna, sobre o desejo por riquezas. E ele fala sobre a ambição também, né? A vontade de acumular, de ter, de ficar milionário e tal. Ele fala muito sobre isso. E eu achei interessante porque o Osho, ele foi muito criticado na época dele porque ele era um guru milionário, né? Ele vivia, inclusive, você vai achar vídeos dele em inglês, né? Dele falando em inglês. Onde ele usava aquelas roupas engraçadas, assim, com muitas, muito cheias de brilho, né? Ele usava aqueles relógios, assim, cheios de strass, né? Algo assim, ouro. E ele tinha carros importados que ele ganhava das pessoas, dos milionários que gostavam muito dele, que tinham ele como uma referência, como um guru. Toma, Osho, um Rolls Royce. E ele tinha lá a coleção dele, tudo que ele ganhava. Então, ele era uma pessoa que entendia essa questão de você criar a sua realidade através da sua mente. E ele ensinava muito isso. Só que nesse livro aqui, gente, Se você gosta de Napoleon Hill, Dale Carnegie, Ernest Holmes, que são pessoas que falam muito sobre o poder do pensamento positivo, a psicologia positiva, você vai se chocar com esse livro. Eu fiquei chocada quando ele chegou aqui nessa parte, aonde ele fala... Eu até fiz a minha própria anotação, que você vai ver aqui, olha, a minha própria anotação a respeito do que o Osho fala nessa parte do livro aqui, que ele fala... Ele... Osho, detona o Napoleon Hill. Osho, detona o Dale Carnegie e tudo mais. E ele fala... Por quê? Porque o Osho, ele era muito autêntico. Ele dizia assim, como influenciar amigos, como fazer amigos e influenciar pessoas? Ele dizia assim, eu não quero influenciar ninguém. Então, ele entendia assim que você usar de artimâneas, de gatilhos mentais para manipular as pessoas, para fazer as pessoas gostarem de você, serem seus amigos. Isso não é pensar positivo, isso é manipular positivo, né? Ele falava. Então, ele tem as críticas dele aqui, e a forma como ele fala aqui, falando... Ele cita o livro do Napoleon Hill, Quem Pensa e Enriquece, criticando o livro, né? Falando que é um livro que tem um foco muito em obter coisas, em ficar rico. E era interessante ele falar isso, porque ele tinha muitas coisas, né? Só que eu entendo, eu entendi a crítica do Osho em relação a isso, e eu entendo a crítica das pessoas que não gostam da teoria do pensamento positivo, né? Eu entendo. Por quê? Porque o que o Osho diz? Ele diz assim, que esses livros, eles vão atrair pessoas que estão desesperadas, né? Para conseguir fácil as coisas. Eu só tenho que pensar e pronto, consigo? Elas não querem se aprofundar nas próprias sombras. Elas não querem entrar em si mesmas e descobrir o autoconhecimento e lidar com seus próprios demônios, digamos assim, com as suas sombras, com seus defeitos. E ele também critica a questão do pensamento positivo, no que ele fala assim, você não pode só pensar positivo, você não pode rejeitar os seus pensamentos negativos, as suas emoções negativas. Você tem que sentir a tristeza. Quando quiser chorar, você tem que chorar. Você não pode, tipo, ah, eu não posso pensar negativo, só tem que pensar positivo. Então, ele critica isso, entendeu? Ele critica a forma como muitas pessoas entendem esses livros, falando que se eu tenho que pensar positivo porque meu pensamento cria minha realidade, logo eu tenho que rejeitar todo pensamento negativo que eu tiver. E quando eu estiver triste, o que eu faço, entendeu? Osho fala assim, você tem que abraçar as suas sombras. Você tem que abraçar, você tem que aceitar que existem duas polaridades e você tem que entender as duas. A negativa e a positiva. Você tem que entender e acolher a sua tristeza quando ela vier e não jogar ela pra fora como o pensamento positivo te manda fazer. Ele fala isso, né? A crítica dele é essa. Você não pode dizer assim, só aceito se vier alegria. Se vier tristeza, eu rejeito, não aceito, não vou sentir, eu tenho que reprimir essa emoção negativa. Então, nisso é que Osho critica, entendeu? E outra coisa que ele critica é que ele diz assim que o objetivo da vida das pessoas não deve ser ficar rico. Não deve ser acumular a riqueza. O objetivo que ele ensinava pros seguidores dele é o autoconhecimento. É você atingir aquilo que chamam de nirvana, aquilo que chamam de paraíso interior, de paz interior. Porque quando você busca essa conexão com o teu eu superior, com o teu eu maior, que é um conhecimento verdadeiro, que abraça tanto a noite quanto o dia da tua vida, que abraça tanto o positivo quanto o negativo da tua vida, que abraça os teus defeitos e as tuas qualidades. Entendeu? Então, ele diz isso, que é um conhecimento transcendental e não é o objetivo da vida você nascer pra ficar milionário, pra ficar rico e o teu objetivo é esse, né? Então, ele critica, neste sentido, o livro do Napoleon Hill, né? E do Dale Carnegie também e outros que ele cita aqui. Então, eu já indiquei esse livro do Osho no meu Instagram. Então, eu achei interessante, já que esse livro trouxe algumas reflexões, algumas críticas a respeito de outros livros que eu já indiquei também, que eu acho maravilhoso. E eu acho interessantíssimo você ter essa mente aberta, entendeu? E entender que existem formas diferentes de evolução. e que tudo tá ali pra te ensinar e que tudo tá ali pra contribuir com a tua expansão de consciência. Então, o que é que eu fiz aqui? Eu separei três livros pra mostrar pra vocês, né? Pra te mostrar a respeito de profundidade de conhecimento. Eu tenho aqui o livro do Napoleon Hill, que é o livro mais esperto que o diabo. Esse livro aqui é maravilhoso, gente. E é Napoleão Hill que o Osho critica, né? Mas não quer dizer que o Osho tá errado e o Napoleão Hill tá certo, o Napoleão Hill tá certo e o Osho tá errado. Nada disso. Eu amo os dois e eu consigo aprender muito com os dois. Até porque eles têm focos diferentes na questão do desenvolvimento. O Napoleão Hill, eu acho esse livro aqui do Napoleão Hill o livro mais intenso que o Hill, ele escreveu. Na verdade, ele não lançou, né? Encontraram esse escrito dele, depois que ele morreu, estava lá no escritório dele e aí lançaram depois. Então, você vê nesse livro o Napoleão Hill mais profundo do que no Quem Pensa e Enriquece. Você vê Napoleão Hill muito mais até espiritualizado, né? Porque ele tá entendendo. Nesse livro ele fala de energia, coisa que ele não falava tão profundamente, tão abertamente no Quem Pensa e Enriquece, né? Então, nesse livro ele fala sobre a questão da ambição que o Osho criticou do primeiro livro do Hill, né? Que ele fala da ambição da pessoa que quer acumular dinheiro, acumular dinheiro, acumular dinheiro. E esse é o objetivo único da vida da pessoa. A despeito da família, a despeito do desenvolvimento pessoal, a despeito até do próprio bem-estar. Sabe, a pessoa, o objetivo máximo dela é o dinheiro. Ele fala que isso aqui não é bom, entendeu? Nesse livro ele fala que as pessoas são pegas pela ganância. Então, você vê, eu acho que se o Osho tivesse lido esse livro do Napoleão Hill, ele teria uma ideia diferente do Napoleão Hill. Mas como esse livro foi publicado depois, né? Da morte do Napoleão Hill, o Osho nem conheceu esse livro. Ele criticou, né? Então, o que eu falo sobre esses livros da psicologia positiva, né? Como os livros do Napoleão Hill, do próprio Dale Carnegie, que eu já li, né? Que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É um livro muito bom também e é criticado pelo Osho nesse livro dele. E li também o livro do Norman Vincent Peale, que é O Poder do Pensamento Positivo. Eu até dei de presente pra minha mãe. Então, esses livros que eu acabei de mencionar aqui, da psicologia positiva, esses livros eu considero, eu fiz aqui. Por isso que eu tenho esses três livros aqui, gente. Tenho esses três livros aqui que eu vou meio que fazer uma seleção pra vocês. Esses livros aqui da psicologia positiva, eu acredito que eles são muito necessários no início da tua trajetória. Eu mesma iniciei toda essa trajetória com esses livros da psicologia positiva. E também, né? Eu comecei lendo... O primeiro livro que eu li foi Pai Rico, Pai Pobre. Eu tinha uma cafeteria e eu não tava indo tão bem. Então, um amigo meu, pastor, né? Pastor de igreja evangélica, ele me indicou o livro Pai Rico, Pai Pobre e o livro também O Homem Mais Rico da Babilônia. Livros maravilhosos que te ensinam a administrar tuas finanças pessoais. E aí, pensar diferente em relação ao dinheiro. E aí, eu comecei daí. Depois eu li o livro do... Que eu tenho aqui também, não tá aqui comigo agora, mas eu tenho. O do Tony Robbins, né? Que é o livro Poder Sem Limites. Depois eu li Desperte o Seu Gigante Interior, que é do Tony Robbins também. E o Tony Robbins também, né? É um coach mais famoso do mundo, que é muito criticado também. Eles dizem assim que... Ah, isso é psicologia que o Tony Robbins ensina. É muito fácil, muito rasa, né? Então, assim... Esses livros, o do Norman Vincent Peale, O Poder do Pensamento Positivo, são livros ótimos pra você começar a sua jornada. Porque eles têm uma linguagem muito fácil, um approach muito, muito simples, que qualquer pessoa não é possível que não vai entender. É uma linguagem muito simples. Esse aqui, esse aqui do Napoleon Hill, mais esperto que o diabo, eu acho que ele é mais profundo que esses outros que eu falei. Porque ele vai... Por exemplo, o diabo representa o medo, o medo que as pessoas têm, entendeu? Então, é uma figura, uma analogia. Ele até diz que é uma energia negativa. Então, ele é realmente um livro mais profundo que o Napoleon Hill já escreveu em vida e tudo mais. Então, esses livros da psicologia positiva, eles são iniciais pra você estar iniciando a sua jornada. Eles são destinados a pessoas que querem... Tem até um outro livro que eu já indiquei aqui, que é muito bom também, que é o livro A Ciência para Ficar Rico. Um livro altamente criticado pelos mais profundos, né? Mas é um livro bom, gente. Porque você que tá começando... Até no início do livro, o autor, né? Que é o Wallace D. Watles, ele fala que esse livro é pra quem quer ficar rico mesmo. Esse livro é pra quem quer melhorar a sua vida financeira e filosofar depois. Ele mesmo fala isso. Eu não tô aqui pra filosofar com esse livro. A Ciência para Ficar Rico não é uma filosofia. A Ciência para Ficar Rico é pra você ter resultados rápidos na sua vida. E depois você filosofa. Depois que você ficar rico, depois que você resolver sua vida, aí você vai filosofar. E é isso, gente. As pessoas, quando elas estão passando por problemas financeiros, de relacionamentos, problemas amorosos, elas querem resolver o problema e depois elas vão pensar em filosofar. Entendeu? Depois elas vão pensar qual o sentido da vida, conhecimentos transcendentais, meditação. Elas querem algo assim. E é isso que o Osho critica. Só que eu entendo o Osho também. Então eu coloquei o Osho como, digamos assim, a segunda categoria ali, né? De conhecimento mais profundo. Você já leu todos esses livros da psicologia positiva. Você já tá ali. Você já conhece Napoleão Rio. Você já conhece tudo sobre pensamento positivo. Tony Robbins. Você já conhece. Agora você quer algo mais profundo. Você quer um alimento um pouco mais sólido. Aí você vai pro Osho. Mas tem gente que não gosta do Osho. Entendeu? Então o Osho, eu acho, os livros dele, muito parecidos com livros iniciáticos até. Porque, por exemplo, o livro da Helena Blavatsky, quando ela fala A Voz do Silêncio. Esse livro, o livro de Mirdade também, do Mikhail Naimi. Esses livros, eles são mais profundos. Esses livros é pra uma fase da vida em que você já leu toda a psicologia positiva. Você já sabe que o pensamento influencia, sim, a matéria. Influencia, sim, os seus resultados na vida. Mas agora você não quer mais ficar só pensando em acumular dinheiro. Resolver seus problemas financeiros. Você agora tá mais profundo. Você agora está mais filosófico. Você agora, você quer, sei lá, eu quero ir mais fundo. Porque isso aconteceu comigo, né? Agora eu quero ir mais fundo. Aí você começa ali com o Osho. Que ele vai falar sobre soltar. Sobre você entrar no fluxo. A filosofia do Osho, ela é muito parecida com a filosofia do Tao. Que é do Tao Tequing, né? Que é o Taoísmo que diz assim, go with the flow. Vai com o flow. Vai em estado de flow. Que existe um fluxo no universo e você vai nesse fluxo. E a filosofia já dos livros de pensamento positivo, como do Napoleon Hill. E até aqui do Brasil, do Paulo Vieira, o Poder da Ação, entre outros. Eles são livros assim. Você põe seu objetivo, determina e vai pra luta, né? E os livros do Taoísmo, da filosofia taoísta, né? E até os ensinamentos estoicos, né? Do estoicismo, que é bem parecido com o Taoísmo também. Esses pensamentos, eles são diferentes. Não é você, eu vou lá e vou pra ação. Não. É você entender que existe um fluxo no universo. E você entrar nesse fluxo. E deixar o fluxo te levar. Mas isso aí, gente, é nível dois, digamos assim. Você já passou por toda essa psicologia positiva. Já leu tudo isso. Você já entendeu, né? Que não é só pensar positivo e sentir negativo. Você já entendeu que tem que ter uma congruência. Não adianta você falar positivo e reprimir tua emoção negativa. Você tem que entender as tuas sombras também. Então, você já... Você quer algo mais fundo. Aí você já lê o motion. Você já lê os livros, por exemplo, como o Caibalion também. Que é um livro, assim, mais profundo pra quem quer saber. Eu acho que... Eu tenho certeza que o Caibalion é bem mais profundo que o Osho. Mas, assim, é só um exemplo. Você vai aprofundando. Você vai lendo Iniciáticos. O livro de Mirdade. Tanto que o livro de Mirdade é o livro favorito do Osho. E quando eu li Osho, eu já tinha lido o livro de Mirdade, né? Eu identifiquei várias falas de Mirdade. E nós falas de Osho. Eu disse, nossa, o Osho tá repetindo o que tá no livro de Mirdade. Entendeu? Então, o livro de Mirdade, você vai olhar e você vai ver. Hum... É alguém que ali que transcendeu. Que tá transcendental. Que tá além da matéria. Que entende que não é só a nossa ação. Que existe um fluxo. Que existe uma energia por trás. Entendeu? Uma consciência. Vai mais fundo na filosofia. É pra quem quer começar a filosofar. Entendeu? Então, depois vem livros como esse aqui. Esse livro aqui, pra mim, é um livro muito complicado. Pra indicar, né? Eu nem indico tanto porque não tem em português. Eu ainda não vi se tem. Que é o livro da Jane Roberts. É um livro canalizado. Sete Fala, A Eterna Validade da Alma. Esse livro, ele é muito psicodélico. Esse livro, ele é, assim, pra quem tem... Sabe aquelas... Sabe aquelas perguntas, assim, transcendentais? O que acontece depois que vem? Depois dessa vida? O que que tem? O que que é? Como é criada a matéria? Aí, ele vai falar também de partículas. Ele vai falar... É um conhecimento muito mais profundo. Então, aquela pessoa que tá no nível A, digamos assim, no nível 1, que ela quer resolver o problema financeiro dela. Ela quer só saber. Não, mãe, eu tô numa situação que eu só quero resolver minha vida financeira. Tudo bem, normal. Eu não posso criticar. Porque eu já tive nessa situação e eu acho que todo mundo começa nessa situação. É até aquela coisa dos degraus, né? O primeiro degrau é a necessidade básica, é a sobrevivência. É você tá com a sua barriguinha cheia de comida. É você ter alimento pra dar pra tua família. E se você não tem isso, você não vai querer filosofar. Até o próprio Osho fala sobre isso nesse livro aqui. Que as pessoas são idiotizadas pra que elas não filosofem. Pra que elas não questionem o sentido da vida. E não vão mais fundo. Não entendam uma música clássica. Não entendam os filósofos antigos. Entendeu? Então, assim, a psicologia positiva, ela tem a sua utilidade, sim. Ela tem a sua utilidade. Só que ela é mal compreendida pelas pessoas. Ela foi simplificada ao longo dos anos pra que a pessoa simples entendesse que o pensamento exerce influência sobre a nossa realidade, né? Então, ela foi simplificada. E por ela ter sido tão simplificada, ela ficou meio simplista. E aquelas pessoas que são mais profundas, como, por exemplo, o Osho, que era mais filosófico, profundo, elas não vão gostar da psicologia positiva. Elas vão criticar realmente, né? Você vai falar com um psicólogo, alguém assim, né? Essa história de psicologia positiva, isso aí não é. A pessoa tem que abraçar suas sombras. Eu acho que concordo absolutamente. E nós vamos fazer um vídeo logo em breve sobre como você aceitar suas sombras e como você lidar com elas. Eu já falei até um pouco sobre isso no GPS da alma. Eu já falei aqui sobre o controle e o domínio das emoções. Não é rejeitar a tua tristeza quando ela vier. Não é jogar fora a tua raiva quando ela vier. Porque o Osho fala muito sobre isso. Quando ele critica a psicologia positiva, ele diz assim, se você está com raiva de alguém, não finge que não está com raiva, né? Sinta a raiva, mas entenda a raiva que você está sentindo. Por que eu estou com raiva dessa pessoa? O que foi que ela fez que me deixou com raiva? Aí você vai saber. E por que isso me deixa com raiva? Aí você vai trazer pra você, entendeu? Digamos, a culpa. Não é que é a culpa, mas você vai tirar o foco dessa pessoa e vai dizer, isso está me deixando com raiva porque algo em mim, algo em mim está se incomodando com isso. O que está se incomodando com isso que eu posso mudar, entendeu? Então ele fala sobre isso. Então a psicologia positiva, ela é ali, digamos assim, um pré-escolar. Onde você, é o primeiro degrau, ela vai te ajudar com o primeiro degrau. E com certeza, é por isso que você consegue fazer técnica e funcionar. Você consegue usar o pensamento positivo e uma vez ou outra você tem ali o resultado. Mas você não pode ficar só nisso. Você precisa aprofundar. Então assim, aqueles que já se aprofundaram, que já passaram dessa fase, que já estão em livros mais iniciáticos, livros mais profundos, eles não devem, eu acredito que eles não devem criticar aqueles que ainda estão lendo outros livros mais de psicologia positiva. quando eu postei sobre o livro do Norman Vincent Peale, que é o Poder do Pensamento Positivo, teve pessoas que criticaram esse livro e esse e aquilo e o outro. Gente, esse livro ajuda muitas pessoas que não têm o teu nível de consciência. Entendeu? Tem pessoas que não têm nível de consciência para ler Sete Fala. Nunca! Talvez nessa vida nunca vão ter. Mas tem consciência para ler Napoleon Hill. Mas tem consciência para ler o Norman Vincent Peale. Então, não julgue as pessoas pela sua consciência, né? Então, nesse sentido, eu entendo muito bem que o Osho estava falando porque ele estava falando para os seguidores dele. Ele estava falando para quem seguia ele. Então, quando ele estava falando isso, ele falou para os seguidores dele. E se você estava lá como seguidor dele, como aluno dele, você já deveria estar num nível que ultrapassou psicologia positiva e está mais transcendental, mais profundo. Entendeu? Então, assim, entenda que existem níveis de expansão de consciência. E se você começar a entender isso, você vai saber Ah, tá, eu tenho que começar por aqui, pela psicologia positiva, por esses livros mais de autoajuda, digamos assim, né? E depois eu vou indo para a filosofia. Aí eu vou indo, agora, por exemplo, eu estou estudando o estoicismo e o taoísmo sobre entrar no fluxo, ir no flow, né? Mas eu comecei com Pai Rico e Pai Pobre. Foi o primeiro livro que eu li, né? Para poder chegar aqui e agora lendo Sete Fala. E lendo também o livro do professor, do doutor Tom Campbell, que é muito parecido com o que ele fala, Sete Fala, só que é numa linguagem mais científica, né? Então, é isso, minhas centelhas queridas, né? Um grande beijo. Deixe aí nos comentários qual livro você está lendo e se ele está fazendo sentido. Se você estiver lendo um livro que não está fazendo nenhum sentido para você, não tenha vergonha de dizer Eu não estou tendo consciência para entender esse livro. Vai para um outro livro, vai para o Tony Robbins. Você vai ler Tony Robbins e vai entender. Vai para o Napoleon Hill, você vai entender. Vai para o poder do pensamento positivo, você vai entender, tá bom? E não fique se criticando porque alguém lê o Caibalho e entende tudo e você lê o Caibalho e não entende nada. Não se critique por isso. Leia outros livros que vão te ensinar a mesma coisa numa linguagem mais didática para você, tá bom? O importante é a gente respeitar esse tempo de expansão de consciência. E o pensamento positivo, sim, é importante na nossa vida. Mas a gente também tem que abraçar os nossos pensamentos negativos, não rejeitar eles, entender porque eles estão lá, tá bom? Para tratar. É assim que a gente se livra deles, não reprimindo, mas entendendo eles. Grande beijo, até mais!